Oi galera, me diz onde você tá que eu vou aí De pé, bateu saudade de você Bateu saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo de babá Descei nesse amendo e depois tu calou Rapaz, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo de babá Descei nesse amendo e depois tu calou Rapaz, esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, eu tô querendo lembrar